Gente, 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 pena que a gente não consegue transmitir o cheiro que tá aqui na nossa cozinha, hein? Tá bom demais. Esse cheiro de bacon... Nossa, tá bom. Gosto de bacon. Ele tá... Eu amo bacon. Nossa, bacon com brócolis e com print cheese, que é o que você vai fazer aí hoje, né? Sim. Não tem essa combinação, acho que não tem como errar. Não tem como. Não tem como errar, né? Deixa eu mandar um beijo, tem uma pessoa chamada Camila Botelho. Sim, Camila Botelho. Tá ligadinha? Acompanhando aqui você. Um beijo, Camila. Nossa, ela arrumou aqui pra mim. Ela que indicou você? Sim, ela me indicou. Conta pra mim, de onde você veio, o que você faz? Eu sou de Londrina, Paraná, nasci. Minha família toda trabalha com cozinha, desde a minha bisavó, minha mãe, me passando geração a geração. Eu me formei em gastronomia em 2022, agora, e atuo na área de confeitaria, na planificadora délica. Ah, e você tá atuando na área já? Sim, atuando na área, na confeitaria, daí de doce. Só doce? Doce, aham, daí salgado, panqueca, faço em casa. Essa receita aqui, nossa, meus amigos, quando eu vou fazer janta... É receita de família, é essa? Receita de família, sim, receita de família, minha avó faz, minha mãe faz, minha bisavó faz. Daí tem uma adaptação, tem umas técnicas, tem bisavó. Um beijo bisavó, Romilda, cadê a câmera? Um beijo bisavó, a Romilda, sim, aham, um beijo bisavó, Romilda. Romilda, o nome da avó? Nayir. Nayir, vou mandar um beijo pras duas, hein? Sim, mãe Franciele, senão vai virar uma briga, eita. Vai levar uma dura. Sim, vai virar uma dura. E quantos anos você tem? Tenho 23. Novinho. É, tô na casa dos 20 já, tô andando medo. 25, tá chegando. Que legal. Diff, Micael, diga, né Micael? Não é fácil você com 40 anos, né Micael? Micael tá com 40? É? Ô meu Deus. Coitado. Mas tá bom. Não é não, Micael? Vai pra lá, Micael, vai pra lá. Tô brincando. Deixa eu mostrar os ingredientes aqui pro pessoal, porque, gente, é receita fácil, mas é aquilo, né, uma receita simples, mas que cada pessoa tenha o seu segredinho, tenha um toque diferente. De repente, a forma que você faz aí, não é a mesma que o Lucas faz, e ele vai trazer uma inovação pra sua panqueca. Então, Lucas, vem aqui perto de mim, ó, e já olha aqui pra esse moço aqui, e coloca na tela aí, quais são os ingredientes, então, pra nossa massa. Começando pela massa. Ó, vai o leite, uma xícara de leite, uma xícara e meia de leite, a farinha vai uma xícara de farinha, dois ovos, uma colher de sal. Tá. E daí você vai bater no chiquador. Tá, isso aí é os ingredientes da massa. Sim, da massa. Perfeito. Aí, depois da massa, os ingredientes são pro recheio, né? Pro recheio. Vai 300 gramas de cream cheese, 200 gramas de bacon e 300 de brócolis. Tá. Aí vai ter um molho. Vai ter um molho, amam, peixamel e molho vermelho. Olha. Sim, ó, o molho vai 400 gramas de farinha, 40 gramas de farinha, desculpa, 40 de manteiga. Essa manteiga, essa farinha, eu vou fazer uma misturinha pra ela engrossar o molho. Tá. Sim. Daí vai... Um quarto. Um quarto de cebola piquê. Cebola piquê, ela é cravo, canela e louro. Essa cebolinha aqui. Sim, essa cebolinha aqui tá aqui. Ela dá um aroma pro molho, fica bom demais. E sal e pimenta a gosto. E aí tem o molho vermelho. Sim, o molho vermelho é o básico. Escolhe, né? Sim, vai cebola, dente de alho, vai tomate pelado, pode ser o molho mesmo de tomate. E vai cheiro verde a gosto e sal e pimenta a gosto. É um sabor. Perfeita. É uma explosão dos sabores, né, gente? Então, aqui... Vamos começar? Vamos começar aqui, Samanta? Pode ser? Bom. Ai, ai, ai. Eles já querem começar com o meu desafio. O desafio já? É. Eu vou esquentar na frigideira aqui já, então. Então, preparando ela. Qual que é o segredo pra panqueca não grudar na frigideira? Uma frigideira bem aderente, boa, e manteiga. Um pouquinho de manteiga, a massa bem grossinha, bem resistente. Então, esses três componentes andam junto, então. Perfeito, então. Eita, queira. Então, vamos lá, então. Ai, boa sorte pra mim, hein? Será que vai dar bom? O Mikael tá torcendo pra que eu erre, né, Mikael? Eu tô te olhando. Eu tô de olho em você estar assim, Mikael. Eu já cheguei zoando ele, imagina se ele não quer me zoar, né? Olha lá, bora para o desafio. Será que a Maica consegue fazer panqueca? Que zoação comigo, hein? Será que ela vai conseguir? Bom, bora lá, então. Olha, já esquentei a frigideira. Eu sei, todo mundo torcendo por mim. Deixei um pouquinho de massa. É um pouquinho, é só colocar essa quantidade aqui é o suficiente, né? Passar um pouquinho de manteiga pra ela não grudar. Pega o pincel, pincela a manteiga. Ligar o fogo, porque se o fogo desligar não tem como fazer a panqueca. Olha lá, ó. Dá uma besuntada. Isso. É o suficiente aqui? É o suficiente. Tá. Ah. Você pode despejar essa massa aí. Essa é a quantidade? Essa é a quantidade, tá? Suficiente, ela fica fininha, fica boa. Aqui, ó. Ah, para, Gabriel. Que bombeiro, o quê, filho? Aqui é... Sim. Masterchef. Ó, essa quantidade é o suficiente, né? Aham, mas você vai dando uma viradinha aqui, ó, para ela preencher. Uma viradinha, né? Para dar uma preenchida, né? Sim, aham. Vou deixar aí um pouquinho de minutinho, até ela ficar beiradinha, douradinha a beiradinha, que já está o ponto de virar. Tá, mas ó, o importante, né, gente, que essa frigideira aqui, ela é... Ela ajuda, né? Sim, ela ajuda. Por ser antiaderente, ela vai contribuir para... Sim, vai. E o segredo aqui, qual que é? Você vai jogar para frente e jogar para cima. Faz assim, ó. Papo. Micael, não começa. Mas eu tenho que dar uma tiradinha de lado, né? Sim, aham. Quando você começar... Isso. Aqui, ó. Ela já sabe, gente. Lógico que eu sei. Ela já sabe. É que, na verdade, é que você não conhece a minha história, mas eu acho que eu não sei cozinhar, entendeu? Aham. E lá em casa, quem gosta de cozinhar é meu esposo, graças a Deus. Eu gosto de limpar. Minha casa é limpeza comigo. Limpeza? Cozinhar, eu cozinho quando ele não está perto, porque se eu cozinho, ele fica aqui, ó. Você já mexeu? Você já colocou isso? Eu acho que não tem coisa... Dois na cozinha. Não dá certo, né? Não, é um lavar a louça, já ajuda. Lava a louça, já ajuda. É equilíbrio, né? Aham, equilíbrio. Por isso a relação dá certo, gente? Por isso. Um lavar a louça, outra cozinha. Né? Ela está quase dando o ponto já de virar. Tem que deixar dar o ponto. Dá o ponto. E a Vitória está aqui para registrar esse momento. Registra porque vai ser sensacional. Vocês estão fazendo até apostas, né? Estou sabendo. Está tendo um bolão? Tendo um bolão? Nossa! Vou participar. Já aposto aí, ó. Vamos ver. Ainda falta mais um pouquinho, né? Mas um pouquinho vai se grudar. Ó, mais um pouquinho. Você falta mais um pouquinho aqui e daí já é o momento de eu fazer essa... A manobra. A manobra que é, assim, eu acho que um carro-chefe da panqueca. E eu estava lendo, gente, algumas curiosidades da panqueca. Você sabia que a panqueca é de origem francesa, né? Sim, aham. E aí, mas ela surgiu de uma maneira muito inusitada. Uma mulher estava fazendo uma massa, né? Cozinhando e essa massa caiu pelo fogão. E aí, dali, ela percebeu que essa maneira que a massa ficava exposta ali no fogão era muito gostoso. E aí, criou-se a panqueca. A panqueca. É uma das histórias, né, gente? Tem várias histórias. Chegou o momento? Chegou. Aham. Agora. Ah! Aí! De novo? De novo. Mas agora não pode? Espera dar uma douradinha, senão ela vai grudar. Micael. Aí, Micael. Morda a linda, Micael. Queremos você aqui, Micael. Vai, Micael. Morda a linda. Vem você, Micael. Vamos ver se você é bom. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, Micael. Vem, Micael. Vem, Micael. Vem, Micael. Vem, vamos ver, vamos ver. Agora. Vamos ver, vamos ver. Aposta quantos, Micael? Micael? Micael, vai postar uma cerveja. Uma cerveja. Aí, Micael, uma cerveja. Se você ganhar, eu... Uma cerveja. Aí, postar, Micael. Fechou. Vamos ver. É isso aí. Vai lá. Vai. Sem pressão. Vai, Micael. Não, é um teste, né? É um teste. Sim, aham. Mais um teste. Não, aqui não dá o frango no meio, né? Não, tem que recheio. Sim. Eu tô torcendo por você, vai. Vai, Micael. A tua tia Luzia tá assistindo, será? Ah, deve tá lá, né? Ó, tia Luzia. Ó, tia Luzia. Ó, vai, ó. Quem sabe. Aê! Vai ter cerveja hoje? Obrigado, Micael. Beija a minha também. Não, toma um pouquinho de humildade. Não, aqui, ó. Ah, obrigada. Confia. Confia. Ai, ai. Ó, eu vou dar um recadinho, você fica à vontade. Eu acho que... Vou fazer meus molhos agora. Eu acredito que você já está se sentindo em casa, né? Tô, muito obrigado. Percebeu que a energia aqui é essa? Já. A gente brinca, mas trabalha também. Sim, sim, trabalhamos. Então fica à vontade aqui trabalhando e eu já volto aqui, tá bom? Tá, vou fazer os molhos. Pra você que chegou agora, ligou sua televisão, terminou de fazer aí a sua limpeza, né? Quem aí já lavou a louça do almoço, né? Quem tá aí de boa, curtindo aqui o Vitrine Revista? Nós estamos aqui com o Lucas Lara. Primeira vez que ele veio aqui no programa. Tô adorando a presença dele aqui. Já fizemos o desafio da pancheca. Nota 10 pra mim, nota 8 e 5 pro Micael, né? Que demorou, foi na terceira tentativa só. Mas foi. E agora, a gente já fez a massa, né? Que é só bater no liquidificador, o Lucas já adiantou aqui, colocou ali, não tem segredo. Não tem segredo, base no liquidificador, uns 3 minutinhos, já é o suficiente, descansar um pouquinho, uns 3 minutinhos também. Regra de 3. Regra de 3? Vamos fazer regra de 3. Perfeito. E agora você vai pra que parte da receita? Agora eu vou fazer os molhos. As massas já tá prontas, o bacon já fritei, enquanto você vai dar um recadinho, já fritei o bacon, a mágica da televisão, já tá pronta o bacon. O quente está aqui, o brócolis está aqui. Já branquei o brócolis, é bom lembrar, tem que dar uma branqueada no brócolis. Com água quente, coloca um pouquinho de sal, uma pitadinha de sal. O recheio tá aqui. Agora eu vou pros molhos, já coloquei o leite pra amornar, que é o bechamel, vou fazer o bechamel, e o molho vermelho. Vou usar a gordurinha do beijo pra fazer o molho vermelho. Então tá bom, então eu vou deixar você aqui, preparando essas delícias. E eu volto já, já estamos de volta com o nosso vitrine revista 3, 3 ou 2? 2, né? 2 e 35, a produtora tá doida ali, ó. Cestou ali, produtora. Tá feliz que cestou? É, a da Suzane às 11, ela tava hoje de manhã cobrindo ali a sussu, e agora ela tá aqui fazendo o vitrine. Vamos lá, Lucas, voltei pra cá. Vamos, eu vou preparar o recheio agora, fretei o bacon. Agora é só misturar, agora é fácil, prático. Agora é a parte mais fácil. Mais fácil, né? Vou pegar o quentis, cadê? Mostra aqui. Quentis. Quentis, esse tio ali capta tudo. Quentis. Processar, eu tenho advogado, pode processar. Vamos lá, o bacon. Agora é só misturar tudo. Olha, normalmente a gente tá tão acostumado, né, com um recheio tradicional, que é carne, né? Frango. Frango. E aqui a gente traz uma opção diferente pra você. Sim, brócolis. Eu também comeria com pão francês essa mistura aqui, porque é uma delícia, né? Faz bem pro cabelo, né? Tem vitamina, tem um monte de vitamina, então já aproveita e já traz mais benefícios, ainda mais motivos pra você fazer essa combinação. Claro que ela não gosta muito do bacon, né? Ah, mas o bacon, assim, hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira, Nutri. É, hoje é sexta-feira. Gente, hoje é dia 5, mas amanhã é dia de tirar os enfeites, né, a decoração de Natal. Eu confesso que ontem também liguei minhas luzinhas. Você ligou a tua luzinha ontem? Eu tô ligando até amanhã. Olha, até amanhã eu vou ligar. Amanhã vai ser o último dia e a gente vai se despedir. Amanhã é dia de reis, né? Quem tem essa tradição de acompanhar essa festa, que é uma questão, eu acho tão linda a cultura, né, da festa da Folha de Reis, e amanhã a gente se despede. A partir de segunda-feira, o nosso Papai Noel, a nossa Mamãe Noel, não estarão mais aqui, voltarão só em dezembro, né, pra começar aí a anunciar a chegada do Natal. Mas que chegue, que demore um pouquinho pra chegar, né? Demore um pouquinho. Bom, aqui a mistura já foi feita. Foi feita, tá pronta já. Agora só falta o molho que tá aqui, ó. Olha esse cheirinho. Não, o cheiro tá sensacional. Nossa, tá bom demais. Uma delícia. Já chegou o molho, vou desligar e fazer o bechamel. O bechamel, o que que você faz? O bechamel, ele vai leite morno, com a cebola piquê, daí você pega, faz a misturinha com o farinha. Ele como que tá ali? Ele já tá pronto? Não, ele tá fervendo. Tá fervendo ainda? Aham, tá fervendo. Pode deixar abertinho pra gente ver. Sim, fervendo, assim. O que que você colocou? Aqui eu coloquei o leite e a cebola piquê. Só isso? Só isso, aham. E aí? Quando tiver fervendo, eu vou adicionar a manteiga e a farinha. Tá, tem que deixar ferver bem pra fazer esse molho bem. Sim, aham. Daí eu vou mexer, 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 não pode parar. Até dar o ponto e depois finaliza com sal e pimenta. Perfeito. Então, já que vai dando, já que a gente tinha que dar mais um tempo, vamos mostrar aqui, ó, só ele tá fazendo aqui a montagem, ó. Olha como é fácil e prático. Você arrisca fazer uma montagem? Olha o desafio. Quem vai querer panqueca aí? Gente, quem vai querer? Quem vai querer panqueca aí? Quem mais aí de baixo vai querer? Quem vai querer panqueca? Hoje vai ter panqueca pra turma toda aqui, viu? Olha que delícia. Sabe o que combina com essa panqueca, gente? Sabe o que que faz? Ai, que delícia. Tem beijo pra mandar? Além de mandar beijo pra mãe, pra avó e pra Bisa? Tem um beijo pra Maria. Maria, você não manda beijo pra Maria, ela é a minha amiguinha, de seu oito anos. Oito anos? A Maria, a minha companhia. Um beijo, Maria. Um beijo, Maria. Um beijo, Amanda, também. Um beijo, minha família, meus irmãos. Sete irmãs. É a irmã que tá aqui? Essa irmã. Tem mais seis, assim, né? Você tem que... Aham, foi mandar beijo pra todo mundo, é um programa inteiro, assim. Olha lá, dá um showzinho, irmão. Olha lá, irmão. Ei, apareceu também. Que legal. A irmã passa bem com esse irmão, hein? Olha, vamos lá então, pra aquele momento. Delícia. Gente, fica aí como sugestão pra sua receita do final de semana, né? Sextou, o que tal fazer uma receita como essa? Delícia. Tá boa. Massa deliciosa. Olha, meta pra você. E criar um Instagram de comida. Vamos fazer. Vamos. Você faz tanta comida? Sim. No meu Instagram tem algumas, tem pessoal também. Ai, que delícia. Adorei. Vai voltar, hein? Vou. Vai voltar. Espero, vou voltar, gente? Com certeza, vai voltar. Obrigada. Obrigado pela oportunidade. Prazer em conhecê-lo, querido. Obrigada. Beijo pra todos vocês. Muito obrigada pela companhia nesta primeira semana, né? Do ano de 2024. A gente volta a se encontrar segunda-feira, logo após ter uma notícia. Aproveite seu final de semana, gente. Sextou, hein? Coisa boa. Beijo, tchau.